Música Pessoal, meu nome é Giovana Perrone, eu sou chefe do Rio Restaurante, no Tatuapé, em São Paulo e fui convidada pela Cine Gastroarte com Gás a fazer um menu inspirado no filme Pegando Fogo. Então de entrada a gente vai ter uma pregereba defumada com emulsão de gema, copa lombo desidratada e crocante de cebola. De principal, uma panceta cozida em baixa temperatura com purê de beterraba, vinagrete de talos de beterraba e poejo. E de sobremesa eu vou fazer um abacaxi no rum com espuma de coco e crouton de brioche caramelizado. Música Música